Veneráveis irmãos e irmãs, principalmente você que já é inscrito aqui no meu canal. Uma novidade, a partir desta semana eu consegui com o auxílio e a graça de Deus e a intercessão da Virgem Maria e dos Santos e Santas me organizar e conseguir cumprir uma meta sonhada já desde o início do canal. Isto é, postar todos os dias um vídeo, pelo menos até o dia 31 de dezembro deste ano da graça do Senhor de 2022. Agradeço de forma muito especial a Deus que me permitiu essa graça e também àquela que é responsável pelas filmagens, a minha venerada mãe, Maria Aparecida da Silva. Deus abençoe você que assiste, que compartilha. Por favor, compartilhe este vídeo para que todos saibam que a partir de hoje, os que amam o canal Luiz Cláudio Nogueira terão um vídeo por dia, pelo menos. Tá bom? Um forte abraço para você. Fique com Deus e Nossa Senhora.